Somos tão especiais pra Ele. Nós não temos nada. Nós somos ruins, somos maus, somos pecadores. Mas mesmo assim, nós refletimos a glória do Senhor. Nós somos o espelho que reflete a glória do Senhor. Uma alma preciosa do Senhor. E a Palavra de Deus diz, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Por nós somos uma raridade. Amém? Amém. Não consigo ir além do teu mudar o que eu consigo imaginar a esperança dentro de você. Ouro não consigo só adivinhar mas te olhar eu passo a pensar a orar sua alma é bem e nunca entender esse lugar o verdadeiro não consegue enxergar a Palavra de Jesus vai sentir em você o que você fez e o mundo ainda o mundo ainda não mudou já é o bastante Deus reconhecer o teu valor você apreciou mais nada que o outro puro de ouvir se você desistiu não vai desistir Ele está aqui pra te levantar pra te levantar se o mundo lhe dizer amém o outro não consigo só adivinhar mas te olhando eu passo a Deus adorar seu alma é um bem e nunca enxergar o pecado não consegue esconder a Palavra de Jesus insistir em você o que você fez ou deixou de fazer não mudou em isso mas escolheu o bom ser sua raridade não está na vida o que você possui ou que sabe fazer e sua mistura de Deus com você você é o espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não tornou já é o bastante Deus reconheceu o seu plano você é precioso mas sabe o que o mundo pode ouvir se você desistiu Deus não vai resistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te quiser de uma te levantar ele está aqui para te levantar todo o mundo o mundo quer oi eu 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 eu